Fala galera, saudações rubro-negras, isto aqui é a Flamengo. Galera, é o seguinte, antes de mais nada, é claro, é claro, é claro, siga a gente aqui na plataforma, compartilhe aqui os nossos vídeos e se inscreva lá no nosso canal, galera, canal Casal Flamoreta e no canal Torcedores Rubro-Negros, galera, aqui ó, dá uma lida aqui, sorteio de dois mantos para quem for inscrito nos canais, canal Casal Flamoreta, Torcedores Rubro-Negros, lá no YouTube, galera, manda aqui, nesse número aqui, chama lá que vou estar mandando o link para vocês, certo? Vai lá galera, então, olha só, informação aqui, do nosso grande goleiro Diego Alves. É, Flamengo vai enfrentar o Botafogo lá no Engenhão e Diego Alves está relacionado após dois meses, meus amigos. É, dois meses fora do nosso Megão, Diego está relacionado para essa partida. O Diego Alves, titular dos gols, né, do nosso gol, o Rubro-Negros, nos quatro primeiros jogos com o Dorival Júnior, volta a ser relacionado para uma partida nesta semana. É, meu camarada, contra o Botafogo. Dorival relacionou Diego Alves para o confronto entre Botafogo e Flamengo lá no Caio Martins, desculpa, lá no Engenhão, meu camarada, Caio Martins, lá no Engenhão, Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo. Hoje, no caso, hoje, domingo, né, às 18 horas, galera. É, galera, e aí, o que você está achando desta partida? Flamengo passa, Flamengo empata ou vocês acham que dá ruim? Bom, estou confiante em você. O meu placar eu vou deixar aqui, 2x0 o Flamengo. 2x0 o Mengão. Coloca aqui o seu placar e, ó, chama aqui, ó, nesse contato aqui para me adicionar vocês nos nossos sorteios de dois mantos para quando chegarmos à marca de 1.100 inscritos no canal Torcedores Rubro-Negros e também fazer parte do nosso Bolão 2022, onde o maior pontuador da temporada leva um pix e um manto. Já pensou? Você curtiu o final de ano com a sua camisinha do seu time de coração e um pix para tomar aquele chope, aquela água gelada ou aquele suco? Isso depende de você. Adiciona aqui, ó. Vem que o muro está baixo, com todo o respeito dos nossos amigos aí. Valeu? Tamo junto. Conto com a sua presença, canal Casal Flamengo e torcedores Rubro-Negros. Vem, se inscreva lá e adiciona lá no WhatsApp, que eu estarei botando você no grupo para receber as notificações e atualizações das nossas lives. Valeu? Vem, se inscreva lá no canal.